O atleta tomou a iniciativa de ajudar através de ações solidárias em prol das pessoas mais atingidas pelas consequências do isolamento social por causa do coronavírus. Felipe Coutinho foi nascido e criado no bairro do Riachuelo, na zona norte do Rio de Janeiro. As primeiras comunidades a receber doações foram as que o jogador possui raízes mais fortes, a Mangueira e a Barreira do Vasco. Por intermédio das associações de moradores, o jogador doou 20 toneladas de alimentos e produtos de higiene para as famílias carentes.